Quando ele sobe no monte, depois que o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, levando os judeus, levando os músicos, levando os sacerdotes, destruindo tudo, o templo de Salomão destruído, os muros... Aleluia a Jesus! E aí Jeremias, ele sobe, aí deixaram Jeremias para trás. Jeremias não tinha dinheiro. Profeta não tinha ganho. Sacerdócio sim. Então deixa Jeremias para trás. Não tem terreno, não tem dinheiro. É pobre. Então quando Nabucodonosor, Jeremias não servia. Mas Jeremias depois da devastação, da destruição, ele vê a devastação em Jerusalém. As portas queimavam fogo, as doze portas. Aleluia! Queimavam fogo, o muro derrubado. Aleluia! O templo de Salomão, onde os judeus reuniam para adorar, destruindo. A vergonha de Israel. Todos veem a vergonha de Israel. Não tinha muros. Não tinha portas. A cidade estava sem porta. Aleluia! Pai gritando por filho. Filho gritando por pai. Há uma desgraça. Aleluia! E a vergonha. Os muros que cercavam. Aleluia! Jerusalém já não tinha mais. Todo mundo que chegava via. Um povo que tinha promessa de morar no céu, estava lá sem proteção. A arca da aliança tinha sumido. Não tinha proteção. Não tinha a presença. Que a arca da aliança simbolizava a presença. Eles estavam sem nada. Aí Jeremias sobe no monte e tem uma visão panorâmica. Aleluia! Ele vê. E quando ele vê aquele povo gritando. Meu filho! Mãe gritando por filho. Pai gritando. Filho gritando por pai. Aleluia! Tudo isso por causa da desobediência. Jeremias se conserta. Se conserta. Aleluia! Aleluia! O conceito é hoje. O conceito é hoje. Aleluia! Aí Jeremias avisou. Aleluia! Ezequiel. Todo mundo avisou. Eles não obedeceram. Aí chegou. Deus. Aleluia! Ele usou a vara de punição. Foi Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para ensinar aquele povo. Porque o Senhor amava aquele povo. E não queria que aquele povo se perdesse. Aí Jeremias escreve um livro de lamentação, jurando. Porque ele vê o sofrimento do povo. E ele vê, tem uma visão e vê que Israel está um cativeiro. Ele começa a escrever lamentações. Volta, Israel! Clama ao teu Deus, Israel! Porque Babilônia não é teu lugar. Aleluia! Volta, Israel! Põe a tua boca de mão. Que talvez a sinaja é esperado. Clama ao teu Deus! Aleluia! 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 Clama nessa manhã. O teu que está lá em Babilônia. O meu que está em Babilônia. Babilônia não é o lugar nem do meu nem do teu. O lugar dos nossos é no palácio. É dentro da igreja. Comendo o pão. Aleluia! Na mesa do rei. Que é a palavra de Deus. Aleluia! Clama para sair de Babilônia. Vamos exclamar para tirar. Para Deus tirar eles de Babilônia. Sim, aleluia! Aí o Senhor, aleluia! Ele tem misericórdia. Ele não tem prazer. Deus não tem prazer em castigar ninguém. Mas Ele carrega com ele. A primeira coisa, a primeira mensagem que Deus carrega é de misericórdia. Porque Ele não tem prazer em castigar ninguém. E a segunda, é o juízo porque Ele é justo. Ele é justo. Então, nessa manhã, aleluia, vamos vencer sim. É verdade. Não é falando, a nossa fala tem hora que provoca ir. É verdade. Falamos no momento errado. Falamos na hora errada. Aí acha que está resolvendo alguma coisa. Não, está provocando ir. Tem hora que tem que fechar a boca, botar lá no pó, dobrar o joelho e falar com todo o poderoso. Porque é Ele que vai fazer. Oh, aleluia! Aleluia! Mas o meu rosto já passou por isso? Já. Glória em Jesus. Já passei por isso, por um problema aqui dentro de casa. Eu pá, pá, pá. Fui numa consagração onde ninguém viesse. Só Deus. A irmã saiu da mesa marchando e falou, para de usar as suas palavras. Falou desse jeito com ele. As suas palavras estão complicando mais. Sai de cena porque Deus quer entrar. Mas você dá pá, 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 pá. Deus não vai entrar. É verdade. Deus quer contrassenar. Aleluia! Mas você está em cena. Sai de cena. Quer ver Deus fazer? Sai de cena. A partir de Deus. Muda suas orações. Muda! Sai de cena. Para de murmurar. Porque Deus ouvei a murmuradora. Aleluia! Deus não suporta a murmuradora. Dobre o joelho. No lugar do grito. Leva o silêncio. Fala com o papai. E quando eu fiz isso. Parei na hora. Porque eu queria que minha causa seja resolvida. Aí parei na hora. Parei. Aí não deu muito tempo. O Senhor trabalhou para mim. Aleluia! A glória de Deus desceu aqui na mesa. E quando o azol desceu. Deus usou a profeta. Desceu o azol agora. Aí bateu no meu ombro. Ele já pergou ele. Acabou, irmão. Aleluia, Jesus. Deus já pergou ele, irmão. Aleluia! Quem trata é Deus. Eu não sei tratar de ninguém. É verdade de Deus. Eu não sei falar. Quem sabe falar é Deus. É. É. Aleluia! Deixa para papai fazer. Eu estou falando porque tem alguém aqui precisando de ouvir isso. Deixa na mão do papai. O que é para você fazer, você vai fazer. Mas o que é para ele, você não faz o que é para ele. Você não faz. E a pessoa, se você fizesse o que Deus ia fazer por você, não teria graça. É, né, meu irmão? Aleluia! Aleluia! Deus vai fazer porque você não pode. É, meu irmão. Mas é necessário. Vamos mudar as nossas orações. Aleluia! Deus está trabalhando poderosamente aqui. Nesse mundo aqui. Aleluia! Aleluia! Não vai ficar assim da mesma maneira. Não vai. O crente tem mudança de vida. Aleluia! O crente tem mudança de vida. E engraçado, gente, que eu estou falando aqui, estou vendo aqui. Aleluia! Aleluia! O Zonguidá e a Riave sendo partido no meio. Olha! Está sendo partido no meio. Eu estou falando uma coisa e Deus está me revelando o outro. E falando como é que eu estou quebrando a palavra de maldade. O Zonguidá que foi na Riave. Na madrugada. Nessa madrugada. No início da semana Tá tudo derrado Tá tudo amarrado Aleluia Mas o diabo amarra, mas o senhor desamara É, Deus Aleluia, obrigado, Senhor O senhor quebrou O senhor está quebrando Está quebrando e Deus vai te dar um sinal Que quebrou Que a partir de hoje O que estava preso amarrado vai estar desamarrando hoje Você vai saber Você vai saber o que é O que é que é O Deus está trabalhando com o meu Deus Olha Deus Tá diferente É, aleluia Tá diferente, irmão Sueli Tá diferente Aleluia Tá diferente Como Deus está trabalhando aqui Nos corações Destinando incerteza Será que ele vai fazer? Não Ele vai passar Aleluia Ele se será Tem que ser Ameu e adeus Tira se será Tira 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 Aleluia Glória a Deus Quero cumprimentar a igreja com a parte do Senhor Amém Vou deixar para a meditação da igreja Em Atos 9 Rapidamente Porque não somos o pregador Ainda tem muito de Deus Para acontecer nesse lugar Aleluia E depois do 15 Saulo Por que me persegue? Ele perguntou Quem és tu, Senhor? E a resposta foi Eu sou Jesus A quem tu persegues? Mas levanta-te E entra na cidade Onde te dirão O que te convém Fazer Versículo 15 Mas o Senhor disse Vai Porque este É para mim Um instrumento Escolhido Para levar o meu nome Perante os gentios E reis Bem como perante os filhos De Israel É bem verdade Que eu acredito Que a igreja Já ouviu muito Sobre Saulo Que aleluia Ao decorrer da sua caminhada O Senhor Mudou o nome dele Para Paulo Era Saulo de Tarso Aleluia O Senhor mudou o nome dele Aleluia No meio Da trajetória De Saulo Ele mudou o nome dele Para Paulo Paulo era um homem Homicida Um homem Que matava Aleluia Louvado seja Deus Os homens E as mulheres De Deus Na época Aleluia Naquele tempo Lá em Damasco Louvado seja Eu estou falando alto Para caramba Não A presença É bem de microfone Aleluia Louvado seja Deus E a palavra Vai dizer Irmãos Que Saulo Era um homicida Um homem Que matava os judeus Que aleluia Louvado seja o nome do Senhor Era mau Aleluia Carregava uma maldade Sobre as suas costas Só que quando o Senhor Ele vê dos altos céus Alguém que precisa de transformação Ele vai lá e toca E eu tenho falado ultimamente Que o Senhor tem as suas estratégias Para trabalhar Nem que seja no leito Ele joga Para poder tratar E aqui Paulo Aleluia Caiu Louvado seja Deus Diz a palavra Que ele Aleluia Passou por um processo Da perca da sua visão Porque uma luz Veio sobre ele Aleluia Ele perdeu a tua visão E a palavra vai dizer Que no meio desse processo Em que ele perde a tua visão O Senhor Jesus Ele vai lá em Ananias Fala assim Ó Tem fulano assim Eu estou sentindo a graça do eterno Glória Tem fulano assim Assim por nome Saulo de Tarso Apelidado Que precisa que você se posiciona Glória a Jesus Que precisa que você se posiciona Aleluia Que você se posicione Como o homem de Deus Como Ó Isso não é só da pessoa de Paulo De Ananias não Isso aqui é pra mim e pra você Tá Quem quiser é só segurar Pega que tá bom Aleluia O Senhor falou assim pra ele Tem Ananias Ananias Tem Saulo Tem Saulo Aleluia Que daqui pra frente vai ser Paulo Homem de Deus Profeta Aleluia O Senhor falou assim Ananias Você vai à rua direita Tem fulano assim Que está orando Que precisa que você impone as mãos Às vezes É nós que temos que orar Às vezes O Senhor capacita outras pessoas Pra impor a mão Pra orar por nós Na boca de Ananias Paulo não prestava Na boca de Ananias Na boca de Ananias Você não é escolhido Aleluia Aleluia Na boca de Ananias Pelo passado de Saulo Aleluia Ele não prestava Mas na boca de Deus Tinha um futuro brilhante Aleluia É por aí Deus Na boca de muitos Você não vale nada Não vai ser nada Não vai ter nada Não vai crescer Deus Tremendo Mas na boca daquele lá de cima Até o teu passado Ele se transforma Ele se transforma em Deus Ele usa o teu passado Pra cumprimentar o mistério Na vida de alguém Porque se não fosse assim Ele não falava assim Vai lá missionária Joama Conta o seu testemunho Vai lá meu querido Conta o seu testemunho Na boca de muitos Não valemos nada Mas eu não estou nem aí Para a boca de muitos Deus é maioria Oh glória Não estou preocupada Com a boca de muitos O meu alvo é Cristo É verdade O meu alvo é o céu É O meu alvo é a mansão celestial Olha Deus O meu alvo é sub Não é a vida de ninguém Aleluia E o que eu quero dizer Nessa manhã Não se preocupe Com o teu passado Se preocupe Com o teu presente E com o que Deus Tem pro teu futuro Porque de passado A Bíblia fala Que eu não me lembrarei mais Oh glória Eu não me lembro mesmo Conta o meu testemunho Quando o Senhor Me ordena que eu conto Às vezes ele fala Pra me contar Eu não conto Que eu fico com vergonha Às vezes Às vezes eu sou um pouco Envergonhosa Às vezes não Mas quando o Senhor fala A gente tem que ir E o que eu quero dizer Independente do que falam De você Segue em frente Amém Sabe como é que eu e você Vencemos essas guerras Glória a Deus Jovem Jovem Sabe como é que eu e você Passamos por diversos processos É de joelho É lá no nosso secreto É lá no nosso íntimo Não é Importa de ninguém Falando nada Nem tentando convencer Aquele que já não é mais convencido Tá bom É isso que eu tenho de Deus Na nossa Meditação Nessa manhã Glória a Deus A palavra que a Joana trouxe aqui Gente É muito Deus Por quê? Quando você é exaltado Aqui na terra No céu você não está sendo reconhecido É É Quando alguém te elogia Aqui na terra Tá faltando alguma coisa Com o altíssimo lá no céu É Sabe por quê? É muito simples É só você apanhar um copo Não se pode encher Porque tá cheio É Coisa linda Foi Falei semana passada Falou A viúva O que o senhor falou? Pede vasos vazio Não cheio Porque eu vou encher Então enquanto você agrada O povão aqui Tá faltando algo no céu Eita gente Porque enquanto você agrada o senhor Você é perseguida Você é defamada Você é falada Não é assim quando a gente aceita Jesus O mundo A nossa amizade do mundo Não quer mais andar com a gente É Aleluia Então enquanto tá falando de você aqui É É Deus Irmão O assunto no céu é você Aleluia O assunto entre os anjos de Deus é você Aleluia 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 Não perde um culto A minha filha me adora E as bocas aqui diz que você não presta Diz que você não vai lá Deixa falar Mas no céu tu tá sendo reconhecido Aleluia Isso é o que importa É o céu Obrigado Deus No céu Obrigado Deus Porque a fala A fala de Jesus é diferente da fala do povo Eita meu senhor É Deus Aleluia Nós podemos chegar é onde? É nos pés É Aleluia De joelho De joelho Então deixa as bocas se baterem Enquanto bate aqui tu tá sendo reconhecida lá no céu Ô Deus Obrigado Pai Aleluia A gente tem que ser reconhecida por todo poderoso É pelo grandão Luiz Antônio É pelo grandão Menina eu não sei Meu Deus do céu Eu vejo Eu não sei nem falar direito Arquivo Eu tô te olhando Não sei se você já notou isso Eu tô te olhando Toda vez que eu olho eu vejo o arquivo Arquivo é um julgado que tá guardado nos papéis É Em caixas ou em paixas? Isso aí Papel pardo E esse arquivo Toda vez que eu tô falando Tô sentindo a presença do poderoso Toda vez que eu olho esse arquivo A gaveta dele abre na tua frente Uma mão que já vai lá Pega um papel Aleluia Deus tá te dando Glória Glória Aleluia Vi duas vezes esse arquivo Ó Ele já tá Ó Arquivo mesmo Ó Ó Tá muito tempo lá no Santônio Tá achando que o Jesus esqueceu? Ele esqueceu A causa vai ser movida Os julgos O juiz Já começou a mover Aleluia Tá vindo surpresa Tá vindo surpresa A Sueli já sabe até onde vai Aleluia colocar Tu já tem planos Aleluia Tu já tem planos Dentro da mente Ó Deus tá nesse negócio Glória a Jesus Deus tá nesse plano O irmão Muridita vem louvar Deus tá Glória a Deus Já deu certo Ó Ó Aqui ó Já deu certo Ó Só fechar Glória a Deus Tudo planejado no céu Glória a Deus Aleluia Pode louvar Deus Aleluia 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 Deus seja louvado Aleluia 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 A vida que está vivendo De fracassos e derrotas Tão sozinhos Sem sorte No vale da sombra da morte Achando até que é o fim Mas Jesus que muda a história Já preparou nossa vitória Só pra te fazer feliz O crente quando chora O Senhor responde Aleluia A oração do crente Estremece os lentes E quando ele chora O Senhor aprende E o grande balou A lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na palavra dos leões Nada ali Nada ali aconteceu Deus ouviu Seus orações Mesmo quando A grava Todo fim A lacra amava E o Senhor O Senhor A juntos A Curteza A Gente Esse Deus que faz presente E que no meio da gente É o mesmo e não mudou Esse Deus que faz presente E que no meio da gente É o mesmo e não mudou O Senhor faz presente aqui Eu estou sentindo a presença do Senhor Desde a hora que eu cheguei aqui E eu fui aqui Porque ele já tinha preparado A palavra para mim O Senhor estava falando O Senhor estava falando Hoje trouxe de manhã O filho do velho Que ela botou no barquinho E eu estava aqui pedindo pelo meu filho Hoje ele está fazendo aniversário Não, eu não tenho vergonha de falar É meu filho mais velho E ele me dá muito trabalho Muito trabalho mesmo Só eu e Deus sabe E eu fui numa consagração Fui fazer missão lá em São João do Meriti E eu fiz igual uma rosa Eu fui numa consagração Ninguém me conhecia E eu fui convidada Pela missionária Glória Cruz E eu fui com ela E chegando lá Deus usou um profeta Ele falou assim Essa irmãzinha que veio Com a missionária Cruz Dá para ela vir aqui na frente? E eu fui Ele falou Senhor, manda falar para você hoje Que ele está acrescentando Seu dia na terra Aquele que te der trabalho Você vai ver pregando Eu falei Ah Jesus E na hora vem na minha mente Meu filho E eu creio Que Deus vai cumprir E eu vou ver ele pregando Aleluia Amém Que eu só creio Eu não tenho vergonha de falar Ele e a esposa Não estão em ministério nenhum Meu Deus Quando o negócio é forte Que está apertando Ele sai Quando é tudo maravilha Eles ficam E quando Deus fala Na palavra com eles Eles vão embora E eu falo 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 com eles E Jesus já deu um sinal Fragoso Que está voltando Já tremeu a terra Fragoso E eu falei Olha aí O meu esposo falou Gente Está tremendo tudo aqui Eu falei Olhei para o céu Eu falei Obrigado Jesus Deus para uma época Com os ímpios Adorar mais a ele Chegar Quando a gente falar De Jesus para eles Deus vai quebrantar o coração Eu agradeço a oportunidade Em nome de Deus Glória a Deus Eu já falei também isso aqui Que o mundo Ele não lê Bíblia não Aleluia Nós somos a Bíblia Nós somos a Bíblia O mundo não lê Bíblia Ele olha para a gente Ele olha para a gente E tem muita gente Olhando a gente sair A gente entra Olha lá aquela irmã Vive na igreja Igual rapidinho Testemunho Que eu escutei ontem A irmã falando Que tem um irmão Lá perto da casa dela Que a vizinha dela Falou Falou Que tem uma igreja Perto da casa dele Ela foi fazer o apelo Para ele Um dia Por que você não vai para a igreja Irmã Toda semana As irmãs vêm Pega o microfone Vai lá O som lá Na minha sala As irmãs choram Fala que não tem nada Dentro de casa Fala que o filho Está nas drogas Que não tem nada Para cumprir Foi? Ah tu estava Estava ontem Fala Que está passando Por luta Por prova Que os armados Estão vazios Para que que eu vou sentar Jesus Meu armado está cheio Elas estão lá na igreja Com o armado vazio Elas estão lá na igreja Chorando Sofrendo Para que? Deixou Não foi? Para que que eu vou sentar Meu armado está cheio Meu Deus Minha vida está boa Pega o microfone Fala que Jesus Jesus é bom O choro é com porta fechada Como diz Eliseu Entra Fecha a porta Mas aqui não Jesus é bom Jesus faz Jesus não causa Jesus ressuscita Desabata no particular Porque eu crente Eu vou entender tua prova Mas aqueles que não são Não vão entender Eles não vão entender Então a gente vai afastar eles da igreja A gente vai afastar Como também foi falado Eu não fui chamada Para criar parede Para construir parede Eu fui chamada Para construir ponte Aleluia A gente constrói ponte Não parede Não parede É Aleluia Louvado seja o nome do Senhor A gente vai afastar eles da igreja A gente vai afastar eles da igreja A gente vai afastar eles da igreja